Ter uma pessoa com autismo na família traz muitos desafios. O primeiro deles é identificar o transtorno. Depois, garantir uma educação de qualidade. Mas existem leis que buscam minimizar essas barreiras. Quem traz outras informações sobre o assunto é o repórter Hamilton Zika. Marx estava com dois anos e meio quando os pais descobriram que ele tinha autismo. Um transtorno que provoca dificuldades na comunicação e no relacionamento com outras pessoas. A descoberta foi fundamental para o tratamento do garoto, hoje com cinco anos. Mas o casal sabe das dificuldades que muita gente encontra na hora de fazer o diagnóstico. Os profissionais não estão prontos para fazer isso, eles não conhecem o autismo, ou então eles têm concepções antigas e com isso o diagnóstico demora ou não acontece e as famílias ficam naquela peregrinação procurando descobrir o que o filho tem. A Organização das Nações Unidas estima que haja no mundo 70 milhões de autistas. No Brasil, não há uma pesquisa específica, mas acredita-se que entre um milhão e dois milhões de pessoas têm o transtorno. Muitas famílias não sabem dos direitos que têm, garantidos por lei. Este defensor público cita como exemplos isenção do IPI na compra de veículos, benefício da previdência social no valor de um salário mínimo todo mês e passe livre no transporte interestadual. Além disso, há outros direitos em cidades como Belo Horizonte, onde foram feitas leis em que o autista é reconhecido como pessoa com deficiência. Ele passa a ter todos os direitos às políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência. A família vai ter direito a matricular numa escola especial ou numa escola regular com atendimento especializado, de acordo com o grau dessa deficiência. Os pais de Max já compraram um carro com isenção do IPI, mas para eles o mais importante é que crianças e adultos autistas encontrem no sistema educacional e de saúde oportunidade de atendimento e profissionais qualificados para lidar com quem tem o problema. O que a gente observa hoje em dia é que as escolas também não têm preparo para receber as crianças autistas. E a educação dessas crianças deve funcionar em turno na escola regular e contraturno numa escola especial ou num ambiente apropriado para isso. A pessoa que tem o autismo, ela necessita de vários tipos de atendimento de saúde. Hidroterapia, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e a gente ainda vê uma deficiência no atendimento de saúde pública voltada para essas pessoas. Música Música